Cavalo Preto, um clássico da música sertaneja Tenho meu cavalo preto, por nome de venta-dia Um laço de doze braça, do couro de uma novilha Tenho um cachorro bragado, que é pra minha companhia Sou um gaúcho folgado, mas eu não tenho família No longo do meu cavalo, eu viajo o dia inteiro Vou de um estado pro outro, eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão, me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido por este Brasil inteiro Tenho uma capa gaúcha, que eu troquei por boicareiro Tenho dois pelegos grandes, que é por alã de carneiro Um me serve de colchão, e outro de travesseiro Com minha capa gaúcha, eu me cubro por inteiro Adeus que eu já vou partindo, vou parar noutra cidade Depois de amanhã bem cedo, quero estar em piedade Deus me deu este destino, e muita felicidade Onde eu passo com meu preto, deixo o rastro de saudade